A conferência da imprensa, membro da estrutura IK Tancara Sactica IKES, satisfaz a decisão do Comando PNT do município de Cova-Lima. A autorização da organização IKES atualiza a atividade de cerimônia-posse da estrutura da organização Nenian e do Posto de Lomar, município de Cova-Lima e do Lourenço de Nurecencia, fulano setembro de Inangnei. A representante da organização IKES exige o Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município de Cova-Lima, a clarificação, quando o cancelamento da atividade IKES Nenian. Tamba atividade IKES realiza baseada na Comissão Reguladora Arte Marciais, que a CRAM, o Diretivo Ricas Grupo Arte Marciais Nenian, mas também tem que a estrutura do Belejalo Controlo, o membro será. A minha rotina é a liberdade, e o objetivo é contribuir para o governo estabelecer a CRAM e facilitar o processo para a organização TOLU para a CRAM. Então, o objetivo é que a cerimônia para a CRAM, então, o objetivo é que a CRAM completar os requisitos de balão, que a CRAM para a Miami. Também, então, o objetivo é que a estrutura da aldeia e da município, e que a CRAM completar os requisitos de balão para a CRAM. O objetivo é que a CRAM principal para aрам de juventude e município Cobavalim é que cria unidades entre Juventude e Hoto. Eu soustraslado ao escritório PNTL em município Cobavalim, pela plantação e em大丈夫 de per arrows. Eu confuso, que eu sou uma pers protests de PPNTL em município Cobavalim. A minha parte Because получилось, que eu heavso declarado a CRAM de Comandante Osbudio PNTL. Eu accelerarei a CRAM, para a CRAM, em Çok providante da ICSPTL Timor-Leste, que estava levels internadas. Antes, eu disse as notas determinadas coisas, A gente está no município, o município de Covalima, comandante Penitelli, o município de Covalima, Antônio Maria de Sá, explica, que o comando Zeral Katak cancela a organização e que se não é cerimônia poça, a razão de cerimônia na Ralao Bessic Fronteira, e dão a possibilidade de infiltração da terceira pessoa no Comando Município de Covalima, prevendo a segurança da situação, na ralao acontece. Infelitação é uma terceira. Então, quando o município tem autorização para o governo com o comando geral, ele tem que manter e cumprir. Mas quando o município autoriza o governo, ele tem que autorizar o governo. Ele tem que ter esse princípio. Então, ele tem que ter feito o governo de Saedemac. Então, ele tem que ter feito o governo de Saedemac. Ele tem que ter feito. Mas que a cerimônia possa ser feira cancelada, mas bem marca uma presença o seu coordenador PSAT município de Cova Lima, o equipa Antônio Ranzel Pinto, representante e queixo nacional na bea pela organização e queixo a tu mantém unidade onde contribui para o desenvolvimento nação Timor-Leste. Além de na equipa e queixo nacional na estrutura e queixo município de Cova Lima, a redireita fato entre no capa de Pocan da organização e queixo município de Cova Lima, rodebele haláu serne atividade e a suco caçabau, posto administrativo de Lomar, município de Cova Lima. Lolita Cabral, e Lugayu, GMN.